Tudo foi feito por Ti Tudo é dado a Ti Tudo foi feito por Ti Tudo é dado a Ti E não há palavras pra expressar O que fizestes pra me salvar Obrigado, Senhor Pelo Seu amor Como é bom viver milagres Obrigado, Senhor Pelo Seu favor Nossa esperança está em Ti Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as questões A sabedoria Tudo foi feito por Ti Deus do impossível Que nos surpreende Tudo nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado, Senhor Pelo Seu amor Como é bom viver milagres Obrigado, Senhor Pelo Seu amor Pelo Seu favor Nossa esperança está em Ti Tu és o Deus que dá, Senhor Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as missões A sabedoria A sabedoria Tudo vem de Ti Deus do impossível Que nos surpreende Tu nos dá vitória Que nos faz crescer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Deus Obrigado Obrigado Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as missões A sabedoria Tudo vem de Ti Tu és o Deus do impossível Que nos surpreende Tu nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado, Senhor Obre e a vida 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 Tu és o Deus que dá, Senhor A sabedoria Deus é impossível E não surpreende Tu nos dá vitória E nos faz crescer E as suas mãos aí lhe diga Obrigado O Senhor Obrigado